Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias aqui no canal. E antes de começarmos as notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do futebol brasileiro, beleza? E hoje estou trazendo novamente o Giro de Notícias atualizado do Corinthians, beleza? Então para você que é torcedor do Timão, já deixa seu like. Então vamos deixar de papo e bora para as notícias. Galera, dando início ao nosso Giro de Notícias do Corinthians, vamos falar da agenda do Timão nesta semana. O Corinthians tem uma semana com dois jogos importantes e muito trabalho. A equipe do técnico Osmar Lóz enfrenta o Colo-Colo em partida decisiva pela Libertadores e o Atlético Mineiro pelo Brasileirão no final de semana. E agora vamos falar de um provável desfalque importantíssimo para o Corinthians. Após sentir o quadril durante a vitória do Corinthians sobre o Paraná por 1x0 no último sábado, o goleiro Cássio virou dúvida para o duelo decisivo contra o Colo-Colo pela Libertadores. Mas de acordo com Ivan Grava, médico do Timão, o arqueiro tem grandes chances de ir para o confronto. E agora vamos falar do treino desta segunda. Além do goleiro Cássio, o atacante Jonathans é outro jogador que é dúvida para o jogo contra o Colo-Colo. Sob o comando de Osmar Lóz, o Timão fez o primeiro treino visando diretamente o confronto na manhã desta segunda-feira. E galera, durante a semana rolou vários boatos sobre um possível problema interno no Corinthians que estaria querendo derrubar o técnico Osmar Lóz. E o Henrique falou sobre isso após a vitória. O autor do gol garantiu a vitória do Corinthians sobre 1x0 contra o Paraná. O zagueiro Henrique conseguiu entrevista ao programa Bate-Bola da ESPN. E negou que teria algo interno que atrapalhe o elenco ou uma possível tentativa de derrubar Osmar Lóz. E agora vamos falar de um treino aberto, galera. O Corinthians optou por não abrir treino antes da decisão da Libertadores. A diretoria já tem nova data. Apesar dos pedidos dos torcedores do Corinthians nas redes sociais, o último treino antes do duelo com o Colo-Colo pelas oitavas de final da Libertadores não será na Arena. Na tarde desta terça-feira, o trabalho será realizado mesmo no CT Joaquim Grava, sem a presença da torcida. E vamos finalizar o nosso giro de notícias do Corinthians com a notícia de que o Corinthians antecipou a concentração e jogadores vão dormir duas noites no CT antes da decisão. A decisão foi tomada em comum acordo entre o elenco e a comissão técnica. Portanto, o Corinthians está focado, vão ser duas noites de concentração para o jogo decisivo contra o Colo-Colo. Então, galera, esse foi o giro de notícias atualizado aqui do Corinthians. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! E eu vou ficando por aqui 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 e eu vou fic